E o teu pai fazia o que? Meu pai era pescador. Pescador? É. E a sua mãe? Era dona de casa. E ela pescava também? Não. Não? Não, era em casa na roça. Ah, trabalhava na roça. É. E o teu pai pescava aqui em Búzio ou pescava no Manovo? Não, aqui em Búzio. Ah, ele não saía daqui não, né? Não, meu pai não saía daqui. E você começou a pescar com que idade? Com 16 anos, em 1926. Pescador aonde? Manovo. Pescador para o rio. Como é que o senhor ia para o rio? E aí, rapaz, era um sacrifício danado, mas a gente ia, só de trem fui só duas vezes. Depois acabou o trem, a gente ia de ônibus, aí ia depois de muito tempo, apareceu um rapaz que pescava com nós no Manovo, comprou uma van, tipo uma van, uma coisa, sei lá o que era, e começou a transportar nós. Nós chegava do mar, era na Praça Quinza, nós chegava, era na Praça Quinza, nós chegava do mar, ele ia buscar. Aí, ia buscar, trazia e ia levar de volta. Aí, enfim, a gente sempre ficou, nunca mais, nunca mais, dependendo de ônibus não, pra mim. Quanto tempo levava de... da Praça Quinza até aqui? As três horas, né? Era rápido? Era de van, que eu ia ter usando, que ele era motorista das barcas, aí saia, coisa pra vender, comprou a lancha pra ele... E aí, coisa é nóis, cara, pra gente, e aí eu fui até, até a seleção de 50, nós ancoramos no meio do mar, de duas horas em diante, ancoramos no meio do mar pra fazer, pra ver, pra todo mundo ver o jogo. Vê não, eu ouvi. Aí, agora, muito, muita, muito... Muita coisa, eu saí de... de coisa em 71, me aposentei em 74, aí 78, aí vim pra casa. Aí eu fiquei trabalhando na pesca, mas aqui. O senhor saía pra pescar, ficava quanto tempo no Mar Novo? Depende, depende, aí depende do produto, do produto. Às vezes fazia com 15 dias, fazia com 20, mais de 20 já era absurdo, só se, só se... Porque, nós, nós, quando, com a metade dos anos no mar, nós, o barco quebrou o motor, aí ficou, ficamos remando num barco grande, pra gente ir pra terra, nunca que vinha aqui. A maré tinha mais força que o barco, aí, eu vinha e moria, trabalhava aqui, aí, depois de muito tempo, acabou, o Brizola, acabou com o Mercado do Rio, aí acabou a pescaria também, nunca mais prestou, não. Ele fazia tudo. Mas, né, eu não me lembro de muita coisa, não. E tempestade, o senhor pegou? Ah, muita, né? É, e muita, porque levar 20 dias no oceano, pega muita tempestade. E o senhor, no Mar Novo, ficava naqueles botinhos? A gente arriava naqueles botinhos. Cinco, ah, é, um cada bote, 20 botinhos, ficava, era 20 botinhos, 20, 20, 20, é isso. E o, e perdeu muitos amigos? Perdi, perdi alguns. Perdi amigo, inimigo, tudo, mas perdi. Como é que era ficar sozinho naquele bote? Ah, era, eu saía arriando, arriava um aqui, outro ali, outro lá, até terminar, quando terminava urgente, aí o barco botava, deixava, parava, o motor ficava perto. Mas, aí, depois, um ia pra lá, o outro ia pra cá, ficava longe um do outro, e era muito perigoso, muito perigoso mesmo. Dava medo? Dava. Eu mesmo, depois, em antes de, em antes de, 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 coisa de, de, de... eu mesmo ia, em antes de arreiar no bote, naquela época, era muito animado, mas quando a idade ia chegando, já, eu tinha medo, já sempre um medo encostava, mas foi tudo bem. Enfrentou algum tubarão? Fletei, matei muito. O negócio de tubarão é coisa mais... eu peguei um tubarão aí no caboclo, dos piores tubarão. 53 quilos. Pegou ele como? No azon? Não, na rede. Peguei ele aliado de manhã... a gente botava a rede aqui de tardinha pra tirar de manhã cedo. Aí ele se deu mal que ele malhou, ficou, enrolou, quanto mais ele fazia a coisa, mais se enrolava. Aí... na praia limparam alguma coisa, os dentes é muito bonito. Aí panharam os dentes. Mas o... e lá no Mar Novo, algum tubarão te atacou no botinho? Não. Nunca? Nunca atacou, não. Fazia... a gente lutava contra ele, né. A gente trabalhava com uma ritinida, ritinida que quer dizer um pedaço de cabo com um anzol e uma alça de aranha. A gente lutava com ele contra o botinho. E aí ele saía. Mas ele nunca chegou a machucar ninguém, não, né. É. Não. Ele pegava ele, trazia e vendia ele com a carne dele. Ah, era... o tubarão verdadeiro... a carne é muito bonita, muito bonita. Agora tem uns outros tubarão, que é o caçomartelo, esses. Não dá nada. E o senhor ficava lá 15, 20 dias. E a família? A família ficava esperando. Porque a gente chegava de Quinas em 20 dias, a gente chegava lá no Rio, na Praça Quinas. Aí descarregava, vinha em casa... Tomava umas cachaças... Eu nunca bebi. Não? Nunca. Nunca. Nunca bebi. Graças a Deus. Aí... a minha diversão é quando chegava em casa, apanhava a rede e ia matar Paraty, lá no Revela. Era a minha diversão. Aí chegava o dia de ir de volta e ia embora. E quantos filhos o senhor tinha? Sete. Sete filhos o senhor tem? E como é que sustentava, como é que eles ficavam aqui quando o senhor estava fora? Ah, sustentava... eu tinha o dinheiro que ganhava, dava... e também o pai da minha esposa tinha uma biroscazinha... e aí que tem que... que ganhava a gente até o... até eu chegar no mar.